Olá, eita que é dia 12 de outubro, todo mundo postando fotinho da infância nas redes sociais, mas ó, quem é criança de verdade não quer saber disso não, quer saber é de brincar e com toda razão, porque hoje o dia é só delas. A Secretaria de Cultura de Barueri preparou uma programação pra lá de especial para os pequenos e de quebra os papais aproveitam também, né? As estações culturais estão com as portas abertas, oferecendo muita música, atividades lúdicas, brincadeiras e atrações totalmente gratuitas. É só chegar e participar. A programação com os horários de cada estação está disponível no arroba cultura barueria oficial no Instagram, vale a pena dar aquela conferida, viu? Ah, a Gibiteca também está com programação especial e até os adolescentes podem curtir por lá. Então hoje é dia de perder a vergonha e voltar a ser criança. A atividade na Gibiteca começa às 14 horas e segue até às 18. Uma boa pedida para esse feriadão gostoso, né? Então bom proveito por aí. Eu volto amanhã e espero por você. Até lá, tchau! Tchau, tchau!